Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e como vocês podem ver pelo título, hoje trago-vos os produtinhos terminados e aqueles quase quase terminados e venho-vos dar a classificação do produto e aquilo que eu achei dele. Então vou começar pelos quase quase terminados e um quase quase terminado é este gel da L'Oreal, ele é um gel facial, é um gel de limpeza facial para peles normais amistas e eu vou falar nele num vídeo de qual gosto mais e portanto se tiveres curiosidade em saber tudo sobre ele podes ir lá a esse vídeo e basicamente eu adoro este gel e eu dou mesmo um 5 porque realmente ele faz um brilharente na minha pele, limpa em profundidade, limpa a maquilhagem, limpa tudo mesmo, eu gosto mesmo dele, ele como já está por aqui antes que eu me esqueça de o guardar e daí de fora já fica aqui a minha review do produto. Outro produtinho que está quase quase a terminar é este shampoo, ele é o L'Oreal Elvive Azeite Óleo Extraordinário, ele é para cabelos normais secos, ele tem 6 óleos de flores preciosas, ele é o tamanho de 700 ml, eu comprei em promoção por 5 euros e ele já está aqui no fim. Não é o shampoo que eu mais utilizo e ultimamente tenho utilizado muito mais os shampoas da Novex e gosto muito mais, mas para hidratar o cabelo ele é muito muito bom. Eu não o utilizo na raiz nunca, nem de pensar porque ia deixar o cabelo muito oleoso, mas das orelhas para baixo ele funciona muito bem, é extremamente hidratante, deixa o cabelo macio, fácil de escovar, portanto pessoas com cabelo seco, isto é um bom shampoo, boa. Lá está, eu comprei para utilizar só mesmo no comprimento, minha mãe de vez em quando também lava com ele porque a minha mãe fica o cabelo extremamente seco, parece que até estala e portanto a gente comprou isto, durou uma vida porque basta uma nozinha de produto para lavar o comprimento do cabelo e eu gostei bastante dele, mas lá está, não é aquele shampoo que eu adoro mesmo ou que compraria assim de paixão. Dá para hidratar o cabelo dá, mas não é o ideal para o meu tipo de cabelo, portanto para cabelos secos eu se calhar até lhe dava um 4, mas como não é aquele shampoo de eleição hidrata, mas não é aquela coisa bestial, eu dou-lhe um 3 porque ele realmente é bom, mas não é assim bestial, mas lá está, para outro tipo de cabelo se calhar é excelente. Outro produtinho da L'Oreal, até parece que eu estou a ser patrocinada para falar dos produtos L'Oreal é este amaciador de argila verde e ele é feito de 3 argilas, promete hidratação, promete desembaraçar e promete dar vitalidade ao cabelo, ele é para cabelos normais ou com tendência a odiosos. Isto foi um engano, a minha mãe pensou que tinha comprado o shampoo da gama e não, comprou o amaciador e depois nós já tínhamos deitado fora o talão, portanto tivemos que ficar com ele. A minha mãe de vez em quando utilizava e eu confesso que para testar o produto fui utilizando, ele tem uma coisa de boa que só horror é que reparem, ele não tem silicone na composição e eu fui utilizar de vez em quando o condicionador para não estar a utilizar sempre os da Novex, porque eu acho que o cabelo acaba por se habituar, então testei e eu digo-vos, ele é tão bom como os da Novex, ele faz um brilharete tão bom no meu cabelo como qualquer condicionador da Novex, ele hidrata mesmo bem o cabelo, deixa o mesmo macio, deixa o mesmo fácil de desembaraçar, ele é mesmo espetacular e lá está, ele hidrata o cabelo, mas como é para cabelos oleosos, não o deixa demasiado pesado ou não o deixa assim parece que pegajoso ou oleoso, não, ele é excepcional, portanto pessoas que têm o cabelo oleoso, a sério, recomendo muito este amassador e por isso é que lhe vou dar um 5, porque realmente eu noto diferenças incríveis com este produto, ele está para aí por aqui, mas como ele é da minha mãe num baile de California, antes de eu falar, ele já trouxe aqui uma review. Vamos agora para os produtinhos terminados mesmo, então eu tenho aqui uma queratina líquida da marca ByFaz, não sei se é que é ByFaz, são que é que se diz, não faço ideia, eu comprei na Beauty Store, não chegou a 3€, isto é para cabelos secos, devem pulverizar produto em cabelo umedecido, protege contra o calor e etc, ou seja, é uma queratina que é boa, é de fácil utilização, isto tinha um sprayzinho, portanto é muito fácil de utilizar e eu comprei para o verão, eu utilizei no verão passado e neste, portanto deu-me para muito, muito tempo, eu utilizava especialmente quando ia para a praia e para a piscina para o cabelo não ficar tão aliado, para ajudar a desembaraçar, para proteger do calor e digo-vos que funciona muito, muito bem para o preço que tem, é excelente, não vos posso dizer que é tão bom como a minha praia de embeleze, porque não é, eu achava que ele era excelente até experimentar esse produto embeleze, não faz, não hidrata, por exemplo, não hidrata como o outro, ajuda sim a desembaraçar, protege um pouco, mas a nível de eficácia não é tão grande como embeleze, nem nada que valha, portanto lá está, eu dou-lhe um 3 porque ele é bom, não é caro, é um produto que rende bastante, mas por mais uns trocos vocês arranjam um de embeleze que é maravilhoso. Mais uma acetona do Pink Gloss, eu acho que vai ser a última vez que eu falar dela, porque já acho que é a segunda vez que eu falo dela. Ela é uma acetona com óleo de ricino, lá está, é acetona, acredito mais as unhas, mas como tem óleo de ricino, acaba por não ser tão agressiva, tem 250 ml, dura uma vida, não chega a 1€, é a acetona que eu recorro sempre, dura-me imenso tempo, mais de meio ano, seguramente, e eu dou-lhe um 4 porque eu acho que há acetonas menos agressivas do que esta, só por causa disso, porque eu gosto bastante, a quantidade e o preço é uma relação ótima, mas eu acho que há menos agressivas, mas pronto, é uma acetona que eu recomendo. Um produtinho que eu deveria ter incluído nos quase terminados, porque ainda tem algum produto, mas como já passou a validade, eu vou deitá-lo fora, é este, esta loção da Nivea, que tem uma proteção muito baixa, tem proteção de 6, há muita gente que utiliza isto para se bronzear e isto não ajuda a bronzear a minha gente. Eu não noto que este produto me ajuda a ficar a bronzear ainda mais depressa. Eu como sou uma pessoa morena de natureza, não preciso de muita proteção e, portanto, às vezes recorro a isto, mas, gente, sinceramente, vocês já têm produtos de mesma função, mais baratos no mercado, nomeadamente o da Cien, que é tipo um óleo que faz exatamente o que este faz, tem a mesma proteção, com a diferença que ainda vos hidrata a pele. E é muito mais fácil de manusear, é ficarmos um bocadinho mais preciosos, ficamos, mas também ficamos com este, portanto. Eu dou-lhe um 3 porque ele realmente é bom e até me protege, nunca apanhei escaldão este ano, por exemplo, mas pelo preço há melhores, portanto dou-lhe um 3. Terminei este esfoliante da Boticário, este esfoliante acho que foi dado no Dia da Mulher, ele é da Meixa, ele tem o segundo nível de esfoliação e ele tem um cheiro maravilhoso, aliás, é o meu cheiro preferido da Boticário. Eu achei o esfoliante mesmo muito, muito bom, acho que esfolia na medida certa, vocês ficam com um cheiro divinal no corpo, faz realmente o efeito, mas gente, a qualidade de preço faz com que eu não lhe dei uma classificação excelente, porque há esfoliantes no mercado bem mais baratos, ou então vocês pegarem o açúcar no vosso gel de banho e fazerem esfoliação, é a forma mais barata de fazer, mas quem for preguiçosa comer pronto para comprar o esfoliante, mas ele é excelente, ele tem um cheiro maravilhoso, ele realmente esfolia muito bem, mas na minha opinião há melhores mais baratos, por isso é que eu lhe dou um 3, mas realmente, e era uma amostra super generosa, foi um presente muito generoso da Boticário, também da Boticário, e vocês já veem que eu tenho a tampa de baixo, é este hidratante de banho com enxagú, ou seja, é daqueles hidratantes que vocês colocam no banho, passam por água e já está a andar, ele tinha um cheiro maravilhoso, a moranga e leite tem um cheiro mesmo delicioso, só que eu acho que este produto vai-se assim num instante, isto quase não dá para nada, eu isto durou-me 2 meses, 3, nem isso, realmente é uma excelente opção para quem é preguiçoso para hidratar o corpo, é melhor isto do que nada, é prático no banho, deixa a banheira um pouco oleosa, mas isso são outros 500, não é verdade? Mas lá está, vou voltar a dar um 3 pelo mesmo motivo que o produto anterior, nós temos no mercado opções bem mais baratas, mais rentáveis, a um preço mais baixo, nomeadamente o da Nivea, o da Nivea é bem mais barato em produção. Então agora por último tenho esta gama da 9X, que era da X5, a gama de Pantanol, eu digo sempre que é a gama azul, porque eu reconheço as gamas pelas cores das embalagens, enfim. Mas terminei agora, foi uma gama que eu quando fiz review, disse que não era a melhor gama para os meus cabelos e a verdade é que não é, porque ela dá volume ao cabelo e eu não preciso de volume a isto, no entanto, no que toca a hidratação, é a melhor gama que eu experimentei até hoje, é a gama que mais hidrata o meu cabelo sem qualquer dúvida. Quer shampoo, quer tratamento, hidratam-me mesmo muito, muito bem o meu cabelo e eu como no verão nós lavámos mais vezes o cabelo e atámos mais vezes o cabelo, o facto de me dar mais volume não me preocupou e o facto de dar mais hidratação, aí sim foi um bónus porque nosso cabelo está exposto ao sol, ao cloro, ao sal da água e acaba por se estragar mais e eu já não cortava o meu cabelo há um ano e eu quase que arrisco em dizer que foi esta gama que me salvou mais o cabelo e eu não cortei mais o cabelo por causa desta gama, senão tinha cortado imenso o cabelo. E esta gama lá está, para utilizar se calhar sem ser noutra altura do ano, não é a melhor gama, não é a gama que deixa o cabelo mais bonito na minha opinião. Quem precisar de volume é ótima e quem precisar de hidratação melhor ainda. Por isso é que eu lhe vou dar um 4, porque realmente é uma gama que tem muita qualidade, estes shampoos têm muita qualidade, rendem bastante. E é este vídeo, espero que vocês tenham gostado, que acabe por ser assim um vídeo de reviews com alguns conselhos, essas coisas. Eu pessoalmente gosto muito de ver vídeos de produtos terminados porque é aquele momento em que vocês têm a certeza daquilo que o produto é para vocês, aquilo que faz por vocês, se é bom, se é rentável, se não é. É nesta hora, esta é a hora H para falar dos produtos. E portanto, eu sei que nem toda a gente gosta deste tipo de vídeos, mas eu insisto em trazer para o canal porque eu acho que realmente são vídeos de reviews bons. E eu espero que vocês tenham gostado, portanto deixem aqui comentário, um mega like para mim, que eu acho que mereço. Subscrevam-me, ativem o sininho e voltem cá para um próximo vídeo. Uma enorme machaca para todos vocês! Tchau! Tchau!